Fala pessoal, acabei de receber aqui uma notícia de primeira mão, hoje sexta-feira, 14h22, relacionada à segurança. O pessoal da Uber me mandou, começando aqui no Rio de Janeiro, mas vai expandir para o Brasil inteiro. Aqui no Rio de Janeiro vai começar, começando na Baixada Fluminense, depois se estendendo ao estado inteiro do Rio de Janeiro e depois ao Brasil inteiro. Então preste atenção que é uma notícia muito bacana, que eu acredito que vai ajudar sim em alguns casos, e é isso que eu quero falar para vocês. Primeiro escuta esse áudio aqui. Oi Rafael, bom dia, tudo bem? Quem está falando é Silvia Pena, sou diretora-geral da Uber aqui no Brasil. Estou te mandando essa mensagem para te contar em primeira mão uma novidade que a gente está assinando daqui a pouco aí no Rio de Janeiro. E a gente acha que pode ajudar a trazer mais e mais segurança aos motoristas e aos usuários aí na cidade. Hoje, daqui a pouco, a gente assina um termo de cooperação com a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio. Isso quer dizer que assim que esse sistema for implementado, o botão de ligar para a polícia, que já está disponível no aplicativo do parceiro, ele também passa a ser conectado com a central do 190. E aí, toda vez que o botão for acionado, o serviço de emergência vai receber diretamente todas as informações, localização em tempo real, detalhes da viagem, placa, modelo, cor do veículo, nome do motorista, usuário e telefone. Eu sempre acompanho aí seus conteúdos e eu sei o quanto que você se preocupa com esses assuntos relacionados à segurança. Então, eu realmente espero que você goste dessa novidade. Na sequência, o nosso time de comunicação já vai te enviar mais detalhes sobre esse teste. E a gente quer continuar te ouvindo. Então, continua dividindo com a gente o que você tem achado no nosso aplicativo, tá? Muito obrigada, uma ótima semana para você, Rafael. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre isso. Alguns influenciadores têm esse contato direto aqui com o pessoal do marketing da Uber, né? E isso aqui, gente, a mesma pergunta que eu acredito que vocês estão pensando, eu também fiquei. Eu falei, como que isso aqui vai ser útil para a gente? Em primeiro lugar, é muito interessante, é muito bacana, porque você, quando ligar para a polícia, para quem não sabe, eu vou tentar explicar para vocês. Esse botãozinho aqui, no canto inferior esquerdo, você aperta aqui, tá vendo? Tem gravar áudio, compartilhar a viagem e aqui ligar para a polícia. Aqui, você vai arrastar para cá. Vai aparecer essa função quando você quiser ligar. Agora, vamos lá. Vocês ouviram o áudio. Como que isso aqui vai poder ser útil? Porque tem casos que isso aqui não vai ser útil. E eu vou falar os dois casos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro caso. Caso de uma mulher, motorista, sendo assediado. Gente, isso aqui é top. A mulher poder fazer essa ligação com o passageiro no carro, porque ela vai falar que não quer. O passageiro vai ficar mandando um monte de gente direto para ela. Ela pega, mete a mão no telefone aqui, liga. Automaticamente, já vai saber sua localização, a polícia. Cara, isso aqui vai ajudar muito. Nesse caso aqui, de assédio. Outra coisa que isso aqui pode ser interessante é em caso de acidente com vítima também, porque eles vão estar com seus dados, os dados do passageiro. Tudo aqui, a polícia vai estar em tempo real, gente. Então, um acidente com vítima, um atropelamento ou uma própria batida de alguém se machucar, isso você vai conseguir fazer o contato com a polícia. Lógico, você vai fazer o contato com o bombeiro. Depois, com a polícia, a polícia vai vir e fazer a ocorrência. Então, isso aqui é muito bacana. Agora, eu pensei uma coisa aqui também que eu acredito que muitos de vocês pensaram. Mas e se eu for assaltado? Se o assalto não estiver em andamento, você ainda tem uma chance de poder ligar para a polícia, fazer esse trâmite e tentar sussurrar alguma coisa que entendam que você está sendo assaltado. Mas não significa que a polícia, que não é Hollywood, Nova York, que a polícia vai vir rapidamente e tentar te interceptar. Essa é a ideia. Tomara que funcione. Mas não sei se vai funcionar. Agora, o assalto já ocorreu. Ó, meu irmão, perdeu. Caralho, já era, meu amigo. Aí, primeira coisa, o bandido vai pegar o seu celular, vai desligar o seu celular e aí você não tem o que fazer. Então, tem casos que isso vai funcionar. É legal a ideia. É interligar o aplicativo com a polícia militar. É muito válido. Espero que funcione na maioria dos casos. Mas tem casos que o assalto já é em andamento. Aí eu acredito que não tem o que fazer, tá bom, gente? Então, esses são alguns tipos de casos que eu pensei comigo aqui que pode funcionar. Se você sabe de outro caso que isso aqui também pode funcionar, já coloca aí nos comentários. Mas foi esses alguns casos que eu, na minha cabeça, eu acho que pode funcionar. Não estou nem falando que vai, mas eu acho que pode funcionar, tá bom? Então, qualquer ajuda relacionada à segurança vindo dos aplicativos é válida, já que a gente aqui é bem complicado. É meio que cada um por si aqui, como motorista de aplicativo, não espere nada de aplicativo nenhum, de ajuda de ninguém. Mas é uma ideia muito válida aí relacionada à segurança, tá bom? Então, por isso aí que eu quis passar essa notícia para vocês. Começando hoje aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Depois vindo para o estado do Rio de Janeiro e depois se expandindo para o Brasil inteiro. Eu queria passar essa novidade para vocês em primeira mão. Se não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Grande abraço, boa sorte e boas corridas. Tamo junto, valeu!